Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com esse aparelho aqui para a gente tentar o conserto. Tá certo? Já peguei alguns aparelhos desses daqui que infelizmente não consegui consertar. Justamente muitos deles que eu peguei estão com essa mesma peça aqui queimada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Peguei vários aparelhos da Panasonic justamente com esse ICI aqui pessoal. Queimado, que é o caso desse aqui também. Esse som não está ligando, não está dando nada. Só em abrir aqui eu já vi esse ICI aqui queimado. Achamos os carros bem aqui no meio dele. Esse som, assim como outros também, tem esses dois ICI aí de referência igual. Temos outro aqui mais embaixo. Esse daqui não está queimado. Está escrito nele aí 54, 240. A mesma coisa que está escrito nesse outro aqui. Aí nesse caso aqui pessoal, eu fiz uns testes aqui, está em curto. Está dando curto aqui nesses capacitores. Aí eu vou tirar o ICI fora, porque o curto pode ser justamente por causa do ICI. Mas vou ter que retirar ele também para confirmar se tem algum outro componente, alguma outra coisa em curto. Seguir a linha de alimentação, porque aqui é um circuito com o VCDC, tanto esse como esse também. Só não lembro agora as tensões. Não sei se esse aqui é 12 volts, se esse aqui é 5, 3,3, uma coisa assim. Não lembro, porque ele aqui recebe a tensão, que vem lá da fonte. E é baixo aqui para 12 volts. E esse daqui, como eu estou falando para vocês, não lembro exatamente quantos volts que é. Aí tenho que seguir a linha de alimentação desse CI para ver se, desse circuito de 12 volts aqui, para ver se tem alguma outra coisa queimada. E foi justamente isso que fez queimar o ICI, né? Pode ser que tenha um diúdo desse em curto mesmo. Esse diúdo pode estar em curto também, né? Ou algum capacitor desse daqui, ou algum outro componente aí na linha de alimentação. Então tem que seguir, fazer esses testes aí para poder saber, né? Não é simplesmente tirar esse ICI e colocar outro. A gente vai ter que conferir os componentes para ver se precisa substituir mais alguma coisa também, né? Porque se tiver outro problema, se eu só tirar esse ICI e colocar outro, lógico que ele vai queimar novamente, né? E teve outros casos em que até esse ICI também estava queimado, tinha problema também nesse circuito. Então eu vou ter que ter esse cuidado, né? De verificar também aqui direitinho, se realmente não tem nenhum custo, não tem nenhum problema. Ver se o problema está só nesse CI. Aí o que acontece, galera? Eu comprei esse CIzinho já, né? Então eu vou ver se eu consigo localizar ele, né? Achar ele ali, porque coloquei junto com outros componentes e não lembro exatamente. Mas eu encontro ele ali. Comprei também junto com ele justamente esse diodozinho aqui também, ó. Comprei tipo um kitzinho, né? Veio ele, CI e o diodo. Aí vou também estar utilizando aqui para me auxiliar, como vocês podem ver, né? Um componente muito pequeno, um espino muito perto do outro e muito perto mesmo. Eu até acho ruim fazer com ferro de solda, porque... Mas eu vou ter que tentar fazer com ele, porque eu não tenho outro instrumento aí, né? Não tenho uma estação de ar quente. Vai ter que ser mesmo com ferro de solda. Ferro de solda com uma ponta até um pouco grossa, mas eu vou tentar fazer. Vou usar para me auxiliar justamente aquele microscópiozinho que eu comprei, né? Já baixei o programazinho aqui, coloquei aqui no celular. Aí não vai ter como eu mostrar para vocês, mas... É... Porque eu vou estar... É... Utilizando ele não vai ter como eu mostrar, né? Mas é isso. Vou usar ele para me auxiliar para ver se não vai ficar, né? Algum pin desse aí emendado, alguma coisa, né? Então vamos tentar. Vou agora retirar o CI fora, fazer uns testes aí para ver se tem mais alguma coisa em curto. É o Panasonic, modelo dele aqui, deixa eu trazer aqui para vocês, modelo SA-KX-220. Esse é o modelo dele, tá certo? Não está ligando nada, não está dando nada. Aí a princípio eu achei que poderia ser logo na fonte, mas não é a fonte. A fonte está boa, né? E aí já me deparei com esse CI, né? Aqui nesse circuitozinho aqui. Com esse CI aí estourado, né? Então vamos tentar recuperar, né? Essa placazinha aí, né? Vamos tentar recuperar o som em geral, né? Vamos lá. Pronto, pessoal. Eu já estou com ele desmontado, tá certo, galera? Já retirei o CI. Vendo aí, ó. Retirei o CI. Deu um pouquinho de trabalho, pessoal. Justamente porque ele tem a soldazinha no centro dele aí também tem a solda. Tem que ser soldado aí também no meio dele. Tá vendo, galera? Então você tem que tirar com todo cuidado para não danificar as trilhas. É uma trilha muito fina. Isso é um negócio muito delicado mesmo para se fazer. Tá certo? E eu, após ser retirado, já fiz alguns testes aqui. Os capacitores estão bons, não estão em curto e nem o diúdo também. Não sei qual foi a causa aí do problema, mas... De ter queimado, mas pelos testes que eu fiz aqui não está em curto além da alimentação, né? Então eu vou arriscar aqui e colocar somente o CI, né? E aí o que acontece aqui, galera? Já estou com o CI aqui, ó. É o TPS 54-240, né? E também vem o diúdo. Comprei dois CI com dois diúdo, né? Vou fazer a solda aqui. Só que eu vou precisar tirar essa placa aqui fora. Eu tenho que desparafusar ela. Para mim fazer aquele processo de soldagem lá, né? Como eu não tenho uma estação de ar quente e precisa ser soldado aqui no meio. Então eu vou retirar ela aqui e usar os dois ferros de solda, né? Para fazer essa colocação do componente. Ali embaixo, bem no lugar dele, eu acho que não tem componente. Espero que não tenha, né? Porque aí eu vou fazer aquele esquema lá, né? Raspar um pouquinho para poder fazer a solda. Né? Rasco por baixo. E coloco um pingozinho de solda lá, né? E deixo lá bastante tempo de ferro de solda até a quentura passar para esse outro lado aqui, né? E soldar o componente. Beleza? Se eu atentar aí quanto a posição correta do componente e tudo mais. Certo? Então eu vou fazer esse procedimento aqui agora. Vou soltar a placa aqui. Para mim soldar esse componente. Né? Porque se ele não tivesse essa soldazinha no meio, não precisava eu tirar a placa. Mas daqui mesmo já dá para mim fazer a solda. Ou também se eu tiver essa estação de ar quente. Mas como eu vou fazer dessa outra maneira, como eu já mostrei em outros vídeos, né? Que está justamente como eu falei para vocês. Quando eu tirar ela aqui, eu mostro para vocês como é que eu vou fazer. Beleza? Tirar ela aqui. Pronto, pessoal. Eu já tirei aqui a placa. E aí o procedimento aqui é o seguinte, ó. Centralizei aqui bem embaixo do CI mesmo. Já vi aqui onde que é. Bem embaixo do CI. Aí preciso até eu dar uma raspadinha aqui um pouquinho na placa aqui desse lado, né? E coloquei um pinho de solda aqui, ó. Né? Que é esse pinho de solda aqui que vai ajudar, né? Fixar ela aqui, centralizar aqui o CI e colocar o ferro de solda aqui por baixo, esquentar, né? Até suficiente para derreter a solda desse lado e soldar o CI. Então o procedimento que eu faço é esse. Já fiz em outros casos, funcionou e aqui também vai funcionar com certeza, beleza? Aí depois, é que tiver soldado, né? O centro dele aqui, né? Eu vou de solda aqui também, né? Ajeito um acabamentozinho nas trilhazinhas aqui, né? Nas trilhazinhas aqui, nos pinos aqui normal, né? É isso aí. Eu vou fazer esse procedimento aqui agora, né? Use esse ferro aqui de 60, né? Que ele esquenta mais aqui por baixo. Esquentar naquela solda que ela vai... A quintura vai conseguir derreter essa solda aqui de baixo, né? E aí com isso vai soldar o CI com certeza. Vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui eu já fiz a substituição do CI. Tá vendo? Não ficou aquela solda bem feita, mas ficou até que alinhada aí mais ou menos, né? Conferir com o microscópio, não ficou emendado. Ficou show de bola. Agora só resta saber se funciona, né, pessoal? Você vai queimar logo na hora que eu ligar, né? Agora eu vou colocar a placazinha aqui no lugar pra gente testar e ver se vai funcionar, né? Porque deu um trabalho imenso. Se não prestar aí é desanimador, viu? Mas vamos esperar que funcione, né? Espero que funcione e dê tudo certo aí, se Deus quiser. Olha só a maravilha, pessoal. Ligou, pessoal. Funcionou, ó. Que bom, né? Agora eu vou... Vai parafusar a placa aqui, né? Colocou os parafusos aqui que eu não tinha colocado. Só coloquei aqui no lugar. Coloquei só isso daqui, né? E tá aí. Funcionando. Gerou a tensão normal. Realmente esse circuito conversor, ele é 12 volts mesmo, tá certo? E tá aí. O aparelho funcionou trocando esse CI, mas eu vou dizer pra vocês. A gente não tendo as ferramentas adequadas, fazer a troca de um CI desse daí é uma burocracia. É complicado. Pra não ficar os pinos emendados, os pinos muito perto do outro. Muito ruim mesmo fazer com o ferro de sol. Muito ruim. Principalmente quando o ferro de sol está com uma ponta muito grossa, né? Mas consegui, pessoal. Consegui. Com a ajudazinha aí também. As lentes de aumento aí, né? Aqui do celular mesmo, né? A câmera do celular. O... O... O bichinho aqui agora. O microscópiozinho também me ajudou bastante. Né? Então... Tá aí. O resultado. Agora eu vou só parafusar aqui e voltar com ele funcionando aqui, né? Tocando. Que é para confirmar que realmente deu certo, né? E espero que seja só isso mesmo, né? Que a saída dele esteja normal. Mas é mais que sim. O problema aí era só nesse... Converçoso em tensão aí que estava queimado. Pronto, pessoal. O somzinho já está montado aqui. Olha só. Show de bola. Só o filé. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Se tiver gostado da dica aí, deixa o like no vídeo. Compartilha com os amigos. Verifique também se você já é inscrito no canal. Se você não foi inscrito, se inscreve. Ative o sino das notificações para não perder meu conteúdo aqui do canal Eletrônica. O Benevaldo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser.